Música Foi aprovada no mês de junho uma lei que obriga a exibição de filmes nacionais em escolas como parte do currículo das propostas pedagógicas. A lei de número 13.006 incorpora o artigo 26 em lei do ano de 1996, que estabelece diretrizes da educação nacional. Por isso, as escolas devem contar agora com no mínimo duas horas de filmes brasileiros por mês. Isso aqui é território indígena desde quando o índio tem terra. Eu estou avisando! Nós temos alguns fatores que têm que ser analisados. Primeiro, a questão da estrutura física da unidade. Existem unidades, existe um percentual, mesmo que pequeno, em 20 a 25% no Estado, que ainda não está preparado para poder fazer esse trabalho. Então, é necessário que os gestores municipais possam adequar essas estruturas físicas para que possa realmente conseguir cumprir o que está previsto na lei. Então, um aspecto importante é a estrutura física das unidades escolares. Outro aspecto muito importante é a capacitação dos professores, para que ele possa fazer com que essa exigência legal se transforme na prática, num potencializador do processo de ensino-aprendizado. Não basta você ter o projetor, não basta você ter a televisão, mas você tem que ter um acervo, você tem que ter uma filmoteca. Existem alguns projetos que podem ser acessados através da internet, como, por exemplo, o Curta na Escola, do Porta Curtas Petrobras, que é um projeto que, desde 2005, 2006, disponibiliza cerca de 300 filmes em curta-metragem, todos eles nacionais, já focando nos conteúdos, por exemplo, português, matemática, história, e, ao mesmo tempo, dando para o usuário, que é o estudante ou o educador, a possibilidade de localizar esses recursos por nível de ensino, ensino fundamental, ensino médio. A questão central, junto com essa lei, é você trabalhar com professores, dar cursos para professores, oferecer oportunidades deles verem mostras de cinema brasileiro, para eles terem noção do que está sendo feito. Temos que trabalhar com inclusão digital, temos que trabalhar com cultura de mídias, com leitura crítica dos meios de comunicação, tudo na escola. O professor tem que gostar daquela atividade, ele tem que criar repertório, e pensar quais são os filmes que teriam a ver com os temas que ele vai trabalhar. Pois o filme não é feito para caber na aula, o cineasta não pensa na aula de geografia, na aula de física, ele faz uma obra. Se for um curta-metragem, é mais fácil, porque ele pode fazer o debate na própria aula. Se for um longa, às vezes não há tempo, então ele pode já ter planejado algumas perguntas, alguns desafios, algumas perguntas instigantes, que o aluno vai pensar em casa. Ou até uma pesquisa para ele fazer, e depois o professor, na aula seguinte, retoma esse filme, para ver o que os outros... O que é muito rico é que o professor mostre para os alunos o quanto um filme é polissêmico, o quanto ele pode ter muitas interpretações, o quanto um filme abarca muitos conteúdos. E ele consegue isso com debate, com preparo, não é o filme em si. E piranga às margens pela cidade E piranga às margens pela cidade O que é isso?